Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instruir a Prova da Especialista de Aeronáutica de 2019, questão 94, e essa daí diz o seguinte. Um raio de luz monocromático, propagando-se no ar, meio definido com índice de refração igual a 1, incide com um ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo aqui de 60 graus está no ar, o meio aqui da parte de cima, legal? Aí, ao refratar o raio de luz, adquire uma velocidade no líquido igual a, então a velocidade, vou chamar de V2, é de raiz de 2, que multiplica 10 elevado à oitava no sistema internacional, metros por segundo. Considerando a velocidade da luz no ar igual a 3, que multiplica 10 elevado à oitava, isso é praticamente o padrão, é a velocidade da luz no vácuo. Qual deve ser o ângulo de refração? Tem o ângulo refratado, na verdade, está perguntando qual deve ser o seno. Isso aqui eu estava estranhando aí, como eu li meio correndo, estava percebendo que estava faltando alguma coisa e é isso. Bem, a gente tem que o índice de refração 1, que multiplica o seno de θ1, é igual ao índice de refração 2, que multiplica o seno de θ2. E quem é o índice de refração? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui para fazer. O índice de refração é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio. Então, o índice de refração 2 vai ser C, que é 3, que multiplica 10 elevado à oitava, dividido pela velocidade raiz de 2, que multiplica 10 elevado à oitava. Legal? Então, vamos colocar na fórmula bonitinho, que é cada um. O índice de refração no ar, ele disse que é igual a 1. Seno de θ1, θ1 é 60 graus. E seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. N2 é... Vou colocar o valor direto aqui, 3, que multiplica 10 elevado à oitava, dividido por raiz de 2, que multiplica 10 elevado à oitava. E seno de θ2 é o que você quer saber, né? Ficou com essa monstruosidade aí. Vamos simplificar o que é simplificável, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é cortar o 10 elevado à oitava, que vai simplificar a minha vida um bocado. E o 1 também, né? Multiplicar por 1 pode dar adeus. Então, como é que vai ficar o seno de θ2? Seno de θ2, multiplicando cruzado. Eu vou até manter ele no lado direito do membro, para poder facilitar a visualização. Seno de θ2. Deixei ele quietinho aqui, tá? Vai ser igual... O raiz de 2 vai passar multiplicando cruzado aqui. Então, vai ser raiz de 3, que multiplica raiz de 2. Vocês enxergaram aí? Ó, multiplicou cruzado aqui. E também vai multiplicar cruzado aqui, ó. 3 vezes 2, aqui, ó. 3 vezes 2 é 6. Legal? Então, seno de θ2, que é igual a esse monstro aqui. Raiz de 3, que multiplica raiz de 2. Vai ficar tudo dentro da raiz. 3 vezes 2, 6. Então, raiz de 6 sobre 6. Letra D, de drosófila no anogaster. A mosquinha da banana. E não se fala mais nisso. Bem, meus caros. Aqui temos aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.